Um ótimo dia para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Hoje nós temos um convite especial para você. Entrar em contato com o seu anjo da guarda assim que acorda. Quando você passar a conversar com o seu anjo protetor logo cedo e entregar o seu dia, certamente tudo vai ser mais fácil, tudo vai fluir e quando chegar a noite você terá apenas uma coisa a dizer. Gratidão por tantas bênçãos recebidas. Para começarmos, é importante que você feche os olhos. Procure uma posição confortável para o seu corpo. De olhos fechados, nós pedimos que você volte os seus olhos para cima, como se estivesse tentando olhar para dentro da sua cabeça. Ao fazer isso, os seus olhos se voltam para a região do seu terceiro olho, que é esta região no meio da sua testa. Não precisa forçar. Apenas volte os seus olhos para cima e se concentre na região da sua testa. Ao ativar esta região do seu corpo, você começa a abrir o seu campo de energia para a conexão com o plano espiritual. Para simbolizar esta conexão, comece a imaginar que uma fumaça de cor violeta começa a subir ao seu redor. Imagine essa fumaça violeta suave ao redor do lugar onde você está agora. E essa fumaça agradável vai se espalhando, tomando conta de todos os lugares. Sinta agora que por onde essa fumaça violeta passa, ela vai retirando toda a energia negativa, todas as memórias ruins do ambiente e apenas o bem vai permanecer neste local. Tudo vai sendo purificado ao seu redor para que você consiga a comunicação perfeita com o seu anjo da guarda. E para que isso aconteça o mais breve possível, que tal permitir que essa luz violeta também entre em você? Imagine agora que essa fumaça violeta se transforma em um raio de luz, também da cor violeta, que vem navegando em sua direção, até tocar em suas mãos. Conforme a luz violeta toca em suas mãos, ela vai penetrando pela sua pele. Essa luz vai fluindo pelo seu corpo, preparando você para receber todo o amor e orientação do seu anjo da guarda. Veja essa luz fluir por suas pernas. Veja essa luz fluir por sua barriga. Veja a luz fluir pelo seu tórax, atingindo o seu pescoço. E por onde essa luz violeta toca, tudo vai sendo purificado. Agora veja essa luz fluir e atingir a região do seu terceiro olho, bem no meio dos seus olhos. E ao acontecer isso, você sente que um novo mundo se abre para você. Você pode começar a sentir uma limpeza e uma elevação espiritual. Uma ânsia e ao mesmo tempo disposição para receber algum sinal da presença do seu anjo. Você não precisa vê-lo exatamente. Antes de você se abrir completamente para receber as mensagens do seu anjo da guarda, defina mais uma intenção. Receber a proteção completa, para que somente o amor possa entrar em sua vida. Para que somente o amor possa atingir os seus pensamentos, que apenas o bem interagem em sua mente. Para isso, visualize uma espécie de bolha de luz se formando ao seu redor. O que você recebe neste espaço pode ser considerado do mais alto amor e da mais alta vibração. E você sente um poder gigantesco dentro de você. Você sente o amor divino fluir em você. Você sabe que pode simplesmente confiar na orientação que recebe. Agora faça uma pergunta ao seu anjo da guarda. Diga mentalmente. Que mensagem você tem para mim? O que você quer me dizer hoje? Ou você pode fazer uma pergunta particular. Algo que você precisa saber em sua vida. Alguma orientação específica. Pergunte. Em silêncio. Deixe que qualquer pensamentos, emoções ou imagens possam surgir em sua mente agora. Você está em estado de receber. Permita-se abrir para a orientação da fonte do universo. Qualquer coisa que você deseja receber. Qualquer resposta pode chegar a partir de agora. Qualquer coisa para ficar. Qualquer coisa全ativa. Ouvie ouché. Ouvie ouja Jak 내려. Em silêncio. Amém. 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 Pronto. Agora reserve um momento para expressar a sua gratidão por todas as orientações que você recebeu. Se você não conseguiu receber nenhuma resposta clara, agradeça do mesmo jeito e continue treinando a sua comunicação amanhã e depois. Todos os dias, você pode realizar esta técnica e quanto mais você fizer, mais claras serão as respostas. Agradeça agora dizendo em sua mente Gratidão, meu anjo da guarda, por me ouvir. Gratidão, meu anjo da guarda, por me orientar. Gratidão, meu anjo da guarda, por me proteger. Gratidão, meu anjo da guarda, por me amar. Agora você pode respirar profundamente e ir voltando ao seu estado normal de consciência. Respire fundo e abra os seus olhos e sinta como você sente uma leveza ao seu redor. Parece que tudo está mais calmo. Tudo está mais tranquilo e mais agradável. Tenha um dia maravilhoso te esperando. Aproveite. 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 Aproveite.